Opa, isso aqui é pra quê? Pra encher massa de cimento, pra lavar de bicho Isso aqui pode botar comida pra porco Pra água Pra botar água Isso aqui é feito de pneu, hein? Isso aqui é feito de pneu, não é não? Bom, gente, dá uma olhada que coisa linda É feito de pneu A gente vai arrasar, bora ver mais Aqui tem mais coisa aqui Aqui tem balaio Isso aqui, como que é o nome dessa aqui? Cesta de balaio Isso aqui é a cestinha, eu vou Esse aqui é o balaio, olha Eu trabalhei muito, carreguei muito Fava, feijão, tirei muito lá no Ciclipai Pode ver, isso aqui se chama balaio É feito de cipó Depois eu até vou demonstrar pra vocês como é o cipó Aqui, balaio Mas também tem cem, cem um negócio também Tem, tem E o A gente ainda tá cheirando a cipó, a parada, hein? Chegou a semana Já faz uma semana, hein? Mas eu acho que qualquer dia eu vou levar um cipó A peneira, a peneira A peneira Aqui, ó A peneira A peneirar Aqui peneira tudo que vocês quiserem Bora lá Bora lá mostrar mais aqui, Berson Bora lá, Cláudio Vamos lá Aqui é o chapéu Aqui é o chapéu Eu vou soltar meu cabelo Vamos botar o chapéu Olha lá É muitas variedades, né, mano? É Aqui que se chama corda Aqui é a corda A gente tá aqui a corda Bora ver mais Aqui mais Tem mais coisa aqui, Berson Vamos lá O chapéu Um pouco pra mais Aqui é pra vocês, ó Valeu de fazer É No caldeirão também O caldeirão de inverno aqui também Vai tudo aqui no caldeirão Tem grande E tem pequena Muito da hora E aqui tem chapéu Olha aqui Esse aqui Vamos ver esse chapéu Que é o Santos aqui Olha, esse daqui eu vou guardar aqui, né? Olha aqui esse chapéu Olha Tem chapéu de couro também, ó Eita, caralho Pela jeito Aqui, ó Esse aqui é o chapéu de couro, né, Amada? Aqui, olha Amostra aqui, ó Esse daqui é igual o do filho de Luiz Gonzaga Esse aqui, ó Do Gonzaguinha Aquele dali, ó Olha o chapéu de couro aqui, ó Lampião Esse aqui é o de Lampião, gente Esse aqui é o de Lampião Esse aqui também é o de Lampião Chapéu de couro Esse ali é do balda capoeira, viu? Esse daqui, ó Esse daqui é pra fazer um catimboa muito bem feito Na pedra da macumba Olha aqui, ó Isso aqui Eu acho mais bonito daqui Isso aqui, ó Isso aqui é o pé, Amada Esse Essa vassoura aqui Essa vassoura me deu uma aí Pra mostrar pro povo como que é a vassoura Essa é a vassoura Olha só Ai, gente, eu queria uma Depois eu vou buscar uma Porque é do tempo antigo Se vocês quiserem a vassoura Aqui é pro creuza satis Isso aqui é? Mostra aqui, Claudio Cabo de enxada Cabo de enxada Cabo de enxada Não tem enxada, não, Amada? Entendeu Mas isso aqui é? Mostra pro povo, não, bem? Essa aqui é a serra Eu ponhei muito capim Eu tirei muito capim E você pega o capim E tsh E tsh Aqui é a serra do ponhar capim Então, gente Um beijo de creuza santos É nóis aí Olha que local é aqui mesmo? Um beijo Que local é lá aí? Avenida Calvacante Avenida Calvacante Avenida Calvacante Sim, o nome é aqui? Casa das Cordas Casa das Cordas Como o seu nome? Neide das Cordas O Neide das Cordas aí, né, Neide? Dá uma olhada aí, Neide? É nóis, né? Pronto, é nóis, Claudio Pronto, é nóis, né? 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 Obrigado.